Então, nós estamos fazendo as meditações no caminho sagrado do xamanismo. O xamanismo não é uma religião, tá gente? Ele é uma filosofia. É diferente. E ele reverencia toda a natureza. Então, no xamanismo, o sol e a lua são chamados de avô sol e avó lua. E o céu e a terra, pai e céu, mãe e terra. O xamanismo vem dos indígenas, dos índios. Ele se originou na Sibéria. Então, ele é uma filosofia de vida. Ele não é uma religião, tá? A carta que nós vamos trabalhar hoje é a carta do grande mistério. Então, é bem isso aqui no meio, né? O Deus, a unidade. A energia que eles chamam de o grande mistério. Então, vamos buscar uma posição que seja confortável para cada um de vocês. que vocês possam estar em harmonia, em silêncio. Quem quiser colocar a mão no coração, pode. Quem quiser, que estiver sentado, que quiser deixar as mãos no joelho, pode. Quem está deitado, que quer deixar a mão ao redor do corpo, é procurar a posição que você se sinta mais confortável. Que as suas emoções possam estar em harmonia. Que você sinta confiança e segurança. E aí, você inicia a meditação, observando a sua respiração. Você inspira e expira sem pressa, sem querer que seja profundo. Você apenas fica ali, percebendo que você está vivo. numa inspiração e numa expiração e numa expiração. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E vai percebendo a vida dentro do teu corpo. A inspiração que traz a vida. A expiração que leva todo o gás carbônico. E você sente o seu pulmão. Se enchendo de ar e se esvaziando de ar. Você sente as suas emoções tranquilas. Você sente uma calma e uma paz. E você deixa lá fora tudo o que não te traga paz. E aí você abre todo o seu corpo para essa experiência. E você apenas inspira e expira. Ativando o seu princípio criativo. E sentindo o grande espírito pulsando dentro de você. O que é o grande espírito? É o que nos movimenta. É o que nos dá vida. É a chama que tem no nosso coração. Que faz com que ele bata o dia todo. Todos os dias da nossa vida. Então você se conecta a esse instante sagrado. Você se conecta a fonte criativa. E infinita. Que comanda todo o universo. E sente a materialização do amor incondicional do grande mistério dentro do nosso coração. Mesmo que você queira chamar esse grande mistério de Deus. Ele é um grande mistério. Ele é uma grande energia. E nós apenas inspiramos e expiramos profundamente. E fechamos os olhos. E sentimos a nossa criança interior. Que chega. E pega em nossas duas mãos. E é uma mãozinha tão reconfortante. Serena. Calma. E isso nos traz uma paz e uma tranquilidade. Que faz com que nos entreguemos a essa energia da inocência. Então, mentalmente, nós nos levantamos. Damos alguns passos à nossa frente. Junto com a nossa criança. E vemos materializar a nossa frente um grande portal. Percebemos um grande portal energético. Observando. Que ele se abre para uma profundidade. E para uma escuridão encantada. E nós apenas inspiramos e expiramos na confiança da nossa criança interior. E olhamos para dentro do universo. E então a nossa criança interior. Entoa um chamamento sagrado. Grande mistério. Toca o meu coração. Toca o meu coração. Para que em tua beleza eu possa caminhar. Mistério sagrado. Seja o meu guia. Para que eu possa fazer andar as minhas palavras. Sob a luz do teu amor incondicional. Fonte infinita. Fonte infinita de amor. Fica comigo. Para que eu sempre sinta e reconheça o calor da tua chama eterna. Bem no fundo da minha alma. E então nós respiramos profundamente mais uma vez. E sentimos a presença dos elementais do ar. E nós saudamos toda a energia que nos rodeia. E sentimos que o encantamento dos ventos nos abraça. E nós sentimos o sopro silencioso do grande mistério. E estabelecemos aqui e agora uma conexão pura com a fonte da consciência suprema. E num piscar de olhos somos impulsionados pelos elementais do ar. E sentimos o nosso corpo flutuar. Subindo calmamente. Flutuando em direção ao infinito. E nós flutuando no espaço. Nós sentimos o toque dos ventos da renovação. Nós sentimos a esperança nos envolvendo. E nós nos abrimos para que a plenitude preencha cada uma das nossas células. Então vislumbramos a claridade na profundidade da escuridão. E nós ouvimos o canto da nação das estrelas. E nos entregamos para essa verdadeira dança galáctica. E eles então nos comunicam. Se solte. Confie. Flua abandonando completamente o desejo de controlar. E nós contemplamos a dança da criação ilimitada. E apenas inspiramos e expiramos. Percebendo um ponto de luz que surge em meio a profunda e amorosa escuridão. E nós nos sentimos completamente envolvidos pela energia da graça e do contentamento. E essa fonte de luz infinita que brilha estabelece o equilíbrio entre luz e escuridão. E ela nos fala em silêncio diretamente a nossa consciência mais elevada. Você é co-criador dotado de livre-arbítrio. Você é fonte de tudo aquilo que você decidir e experimentar. Você é responsável por tudo aquilo que manifesta em sua vida. Confie na força vital que brilha e pulsa em todas as suas células. Aí eu estou em cada uma das suas células. Materializado no movimento da sua criatividade. Na manifestação da sua força vital. Aí eu sempre estarei dentro de você. Me entregue as suas melhores sementes. Que são os seus pensamentos positivos e luminosos. Os seus sentimentos mais elevados. E no meu tempo, tudo se resolverá. No meu tempo, não no seu. Aguarde e a aurora de um novo tempo se iniciará para você e para o planeta. Então você sente uma sensação de leveza inédita. E na sua próxima respiração, você se depara com uma chuva de estrelas que banha a todos nós dessa corrente. E todo o nosso corpo brilha na luz prateada das estrelas. E nós apenas inspiramos e expiramos e ficamos aí sentindo a chuva de estrelas que limpa todo o nosso corpo. Então, uma chuva de estrelas banha o nosso amado planeta azul. Limpando cada cantinho do planeta. Limpando todos os seres que aqui habitam. E nós sentimos confiança. Nós manifestamos confiança. Nós materializamos confiança. E emanamos confiança em ondas estelares para todo o planeta Terra. E então, numa inspiração e numa expiração, cada um de nós se dá conta de todas as cores que envolvem o grande mistério. E então respiramos como se nós fôssemos o pulmão do mundo. Eu inspiro luz branca que envolve todas as minhas células e expiro união. Eu inspiro luz violeta que equilibra o meu cérebro e expiro ampliação de consciência. Eu inspiro luz índigo que harmoniza a minha hipófise e equilibra o meu hipotálamo. E expiro calmaria. Eu inspiro luz azul claro purificando o meu nariz e minha garganta. E eu expiro comunicação amorosa. Eu inspiro luz verde deixando a vida nascer através do meu coração. E expiro compaixão. Eu inspiro luz amarela regenerando o meu estômago. E expiro discernimento. Eu inspiro luz laranja revitalizando todo o meu ser. E expiro todos os meus pensamentos negativos. Eu inspiro luz vermelha fluidificando o meu sangue. E expiro determinação. Eu inspiro luz vermelha fluidificando todo o meu sangue. E expiro determinação. E de dentro do grande universo todos nós observamos as nossas casas que estão do outro lado do portal. E também nós observamos o planeta. e cada um de nós respira profundamente inspirando luz rosa na empatia de dias melhores. E repetimos mentalmente. Eu estabeleço que a partir de agora eu sempre reconhecerei a força energética do grande espírito pulsando dentro de mim. que se faça que se cumpra e que se manifeste. E é luz rosa que eu inspiro para todo o planeta e é comunicação amorosa que eu expiro para todo o planeta. E eu fico aí nessa luz rosa que vai pegando acolhendo e cobrindo cada um dos cantinhos do planeta e eu vejo todos os seres banhados de rosa dessa luz de cura a luz que vem do coração. Então eu expiro e expiro e junto com a criança interior todos nós atravessamos o portal e voltamos para os nossos lares e para as nossas casas. Nós nos abraçamos todos mentalmente sentimos sentimos esse contentamento do abraço energético que é muito mais forte do que o físico abraçamos abraçamos também a nossa criança interior e no estalar de dedos nós manifestamos paz para a terra e também retornamos para o nosso corpo inspiramos e expiramos e cada um no seu tempo vai se mexendo vai abrindo os olhos e vai agradecendo por esse instante e está em vez às em vez aqui